Olá, oitavo ano! Hoje o tema da nossa aula é período composto, no capítulo 21. Então, antes de nós trabalharmos especificamente com o período composto, nós retomaremos alguns conceitos, alguns conteúdos que são necessários para que nós possamos, então, compreender sobre o período composto e o que nós estudaremos na sequência. Então, inicialmente, nós temos aqui como título frase e período. Então, o que nós precisamos saber e relembrar em relação à frase? A frase é sempre um enunciado que tem um sentido completo, ou seja, não é relacionado à extensão, mas sim se uma estrutura, se um determinado enunciado possui um sentido completo. Então, se nós olharmos aqui ao lado a imagem, silêncio, hospital, podemos entender que trata-se de um enunciado que tem sentido completo. Então, sempre analisando, sempre verificando uma frase, um enunciado dentro do contexto e ele precisa, então, ter sentido completo. E quando se trata da frase, ela se subdivide em dois grupos, que são a frase nominal e a frase verbal. Lembrando que a frase nominal é aquela constituída sem o emprego de verbo e a frase verbal é aquela que é construída quando ela possui um verbo na sua constituição. Lembrando também que a frase verbal também é uma oração e, assim, quando se trata da oração, nós temos que nos lembrar de que ela é classificada de acordo com o número de verbos. E aí, nós também temos aqui a constituição do período. Se é uma oração, é um período também. E o período, ele pode ser tanto um período simples, que é aquele que apresenta apenas uma oração, ou um período composto, que é aquele que tem duas orações ou mais. Então, inicialmente, sobre o período simples, é quando uma oração, ela contém apenas um verbo ou uma locução verbal. Lembrando que a locução verbal equivale a um verbo. Exemplo. As vezes, diferentes civilizações apresentam mitos muito semelhantes. Aqui nós temos o verbo apresenta, portanto, nós temos uma oração, consequentemente, um período simples. Lembrando que o período inicia pela maiúscula e termina com o ponto. Ponto final, ponto de interrogação, desclamação ou reticências. E no segundo caso, por exemplo, a classe está lendo um livro de mitologia grega. Está lendo é uma locução verbal, portanto, nós também temos ali um período simples. O período composto é quando nós temos, então, uma estrutura que apresenta mais de um verbo. Queremos explicar a origem das coisas. Então, quando nós temos dois ou mais verbos, é um período composto. Cada verbo de um período, então, demarca uma oração. Então, essa informação, ela é bastante importante. Então, quando nós temos um verbo, nós temos uma oração. Quando nós temos dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. E assim, sucessivamente. Então, quando nós tivermos uma estrutura com dois verbos ou mais, temos um período composto. Então, aqui o exemplo. Ambas afirmam que os primeiros seres, deuses ou não, emergiram das águas. Afirmam e emergiram. Dois verbos, portanto, nós temos duas orações. Consequentemente, um período composto. As orações que formam um período composto, elas estão interligadas e podem desenvolver entre si dois tipos de relação. Que pode ser uma relação de coordenação e também a relação de subordinação. E nós veremos, então, cada um desses aspectos, cada um desses casos. O primeiro deles é a coordenação. O que acontece quando nós tratamos da coordenação ou do período composto por coordenação? É quando nós temos, em um único período, uma estrutura em que nós temos lá duas orações ou mais e cada uma apresenta uma estrutura completa. Isso significa que cada uma delas tem o seu próprio sujeito predicado e elas estão unidas no período composto. E essa junção, ela pode ocorrer pela presença de uma conjunção, que também é chamada de síndito, ou também não. Então, nós temos aqui o exemplo, orações coordenadas e unidas sem síndito. Li o mito, não entendi seu significado. Então, primeiro aspecto, duas orações, li e entendi. Então, nós temos aqui um período composto por coordenação, ou seja, as duas orações estão coordenadas entre si, porém, sem o auxílio de uma conjunção. Quando ocorre uma estrutura desse tipo, a oração é coordenada assindética, ou seja, não possui conjunção na sua constituição. Temos também as orações que são coordenadas e unidas com síndito, ou a conjunção. Li o mito, mas não entendi seu significado. Então, aqui nós temos, diferentemente da estrutura anterior, nós temos o mas. Então, quando temos uma conjunção, é chamada de oração coordenada síndética. Então, quando nós temos as orações coordenadas, as orações que compõem esse período composto. Lembrando sempre que nós estamos aqui tratando do período composto, ou seja, é uma estrutura, um período, que é organizado com pelo menos duas orações. Então, cada uma dessas orações, dentro de um período, ela possui uma estrutura sintática independente, e elas estão associadas e estabelecem um novo sentido, que pode ser de oposição, de adversidade, de explicação, de conclusão e de adição. Então, nós temos cinco classificações diferentes quando se trata do período composto por coordenação. Só que isso nós veremos num outro momento. E, lembrando então, que para estabelecer esse sentido, nós podemos ou não utilizar a conjunção. Quando acontece a subordinação, o que é uma oração subordinada? Significa que uma precisa da outra para ter sentido. Ela não é uma oração independente. Diferentemente da coordenação, na subordinação, nós temos uma oração que necessita da outra para que o seu sentido seja completo. Então, são orações subordinadas aquelas que se associam em um período a uma outra, que é, no caso, a oração principal. A oração principal é sempre aquela que precisa de complemento. Ela não é autossuficiente, é aquela que necessita da oração subordinada. E estabelece, então, uma relação de dependência. Elas são diretamente dependentes porque elas não possuem uma estrutura sintática própria, desempenhando, então, uma função sintática na outra oração do período, isto é, na principal. Então, oração subordinada é quando nós temos uma oração principal e ela precisa de uma outra que ajude a compor o seu sentido. As orações subordinadas, elas se subdividem em três grupos. O primeiro grupo é o grupo das substantivas. Então, aqui, a professora perguntou se gosto de mitologia. Aqui, a relação de subordinação. Se a frase terminasse assim, a professora perguntou. Ela não tem sentido, ela necessita do restante para ter o sentido. Então, se gosto de mitologia é o complemento para a oração principal e é a oração subordinada. Então, é essa relação de subordinação. O outro grupo é o das adjetivas. O livro de mitologia que lhe me surpreendeu. Então, nós temos a primeira oração e a segunda, que caracterizam os termos da oração principal. E as adverbiais. Trocarei o livro assim que chegar à biblioteca. Então, nós também temos ali. Trocarei o livro e, assim que chegar à biblioteca, amplia o sentido expresso na primeira oração. Ou seja, há uma relação de dependência entre as orações. Então, quando se trata das orações coordenadas, nós temos lá as coordenadas, as sindéticas e as sindéticas. Que é o conteúdo que ainda é trabalhado agora no oitavo ano, na série em que vocês estão. A relação de subordinação e a sua classificação, que no caso, a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. E, assim, cada uma delas também tem a sua subdivisão. Esse é um conteúdo que é trabalhado no nono ano. Então, o que nós temos agora é uma explicação geral dessa diferença. E o que nós precisamos entender e saber diferenciar é quando é que nós temos a coordenação e quando é que nós temos a subordinação. E ainda entendermos como é que se organiza o período composto por coordenação. A tarefa referente à aula de hoje, os exercícios 1 até o 5, nas páginas 116, 117 e também na página 118. E por hoje é só e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto